Agora deixa eu ver esse aqui, esse mini, o cara fez um mini, um mini Dreamcash, olha lá. Olha que da hora o case. Ah, é o Raspberry Pi 4. É, esse case aí, ó. Esse case aí vende. Aí, só comprou o case e colocou o Raspberry Pi 4 dentro. Eu tô pensando em fazer um já, não desse aí, ó. Só que, ao invés de colocar um Raspberry Pi, eu ia colocar aqueles, aqueles GameStick, sabe? Eu tô querendo fazer, mas agora não vai dar, né? Um dia. Um dia eu farei. Que da hora. Montar ele na live? Não, posso fazer live jogando com ele, fazer o vídeo, né? Mas... Montar ele na live. Olha lá, o cara colocou o controle de Play 2 dentro da carcaça do Dreamcash, é isso? Nossa, olha como ficou o controle, mano. Que da hora, velho, a TV dele. A TV dele é da horinha, né? Uma antigueira. Olha lá o rádio também, ó. Olha lá, ficou da hora, hein? Colocou o... Ele fez o esquema do... A Raspberry Pi 4 roda a Dreamcash, tranquilo. Ficou da hora o controle, olha que brisa. Beleza, Jeno, vai lá. Soul Calibur. Seu TV é da hora, seu TV aí. Essa vitória se fortalece e você ganha! Doraemon, dá pra colocar jugo pra caraca nisso aí, velho. E o Raspberry Pi 4, ela funciona da hora, né, mano? Ela não trava nada, ela funciona top. Agora os games chique, ele já dá uma travadinha. Olha o Shenmue 2. Dead or Alive 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 que se saturno aí esse drink é cheio foi feliz pobreza eita mano o laser disque caraca laser disque o tamanho é um vinil o jogo eita você tá maluco é tamanho do jogo é um vinil jogo é o laser disse o tamanho do jogo é um vinil caro é mas é bonita a imagem né ó embaixo de um anime a música também é da hora o som né a patência hoje em dia tem que ser colecionador top mesmo bater um desse aí só no japão talvez tenha aqui mas é difícil é cara que o colecionador grande no japão é mais fácil né o laser disque seria o tamanho do jogo mano gigantão é um vinil mano só sakura wars é tipo um ganda esse e esse sakura wars ela tem os robô mas nave e eu acho que isso aí não sai no brasil não só me lembra que passou no animax não tô lembrado se passou e se eu não me engano tem pra drincaixa sakura wars caramba mania que top essa noite o tempo passa devagar e os ponteiros mudam sua direção vou deixar pra trás aqui vou deixar pra trás a escuridão hum eu quero a luz do bem no meu coração Seu navagão, gosto de seguir meu sonho mais livre Se eu parar ele vai fugir de mim Não posso desistir do meu caminho Deste sonho que rola sem ter fim Eu quero a luz do bem do seu sorriso